Música Mas você faz trollagem com seu pai? Não. Ah, faz. Lógico que não. Faz parte. Eu quero entender o nível, Rubinho. Faz parte. Porque as nossas histórias mais legais são as histórias que acontecem sem querer. Acontecem do nada. Então, meu pai era casado com a minha mãe. E minha mãe tava viajando. E meu pai tava... Ah, legal, ficar com o papai, vamos dormir. Cuidando de vocês. Vamos dormir todo mundo no quarto com meu pai. Legal. Aí tinha a cama, dormia meu pai. Você não tá rindo? Dormia meu pai e meu irmão. E aí tinha um sofazinho na frente e eu dormia no sofazinho, que eu cabia ali de boa. Aí, legal. Meu pai falou, gente, então eu vou sair hoje. Papai vai chegar tarde, vocês já dormem. E aí quando eu chegar... Eu deito. Eu deito, bacana, legal, ótimo. Aí ele foi. Aí, beleza, ele chegou, eu nem tava dormindo, nem... Aí eu acordei, devia ser umas três, quatro da manhã, um mosquito. Muito... Sabe quando tem mosquito na cana? Sei, sei. E aí fica na orelha. Horrível. Tomando as putas picadas. E aí eu acordei várias vezes. Aí eu acordei uma última vez às três ou quatro da manhã e falei, pô, meu pai tá ali, né? Tá dormindo. Vou dar uma cutucada nele, falar com ele, pra ver se ele me arruma uma solução, alguma coisa. Sei lá. Porque tá foda, né? Porque tá horrível, não tava mais conseguindo dormir. Bacana. Aí meu pai dormindo, aí eu peguei, cheguei, dei uma encostada nele. Só que eu não sei se você já teve o privilégio de dormir no mesmo quarto que meu pai. Não, 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 graças a Deus não. Ele tem todo um espasmo, que isso vai... Fico pra próxima história. E aí ele... Ah, ele dá um... Eu tenho um sono muito leve. Ah. Muito leve. Então esse dia quando ele... Ah, eu achei que ele já tava acordadaço, pra eu falar. Aham. Aí eu falei, bom pai, é... Assim, eu tô tentando dormir... E os pernilongos... Só que tem pernilongo pra caralho, que eu não tô conseguindo dormir. Aí ele olhou pra mim, assim, ele falou assim... Ah, pega uma pá e cava. Aham? E aí eu olhei, eu... Não entendi nada. E aí ele... E aí ele... Pega uma pá e cava. E aí eu peguei e falei... Eu nem lembro. Não, eu falei... Melhor não. Tá bom, obrigado. Aí fui pra... Eu fui embora do quarto dele. Ele foi pro meu quarto e falei, vou dormir aqui. E aí eu fui contar pra ele isso no dia seguinte. Mentira. Ele tá mentindo. Mentira. E aí, puta, eu fiquei puto. Cara, esse cara tá maluco. Pega uma pá e cava. É que aquela noite teve refeio. Mano filmou. Tem que filmar isso, pô. Mas eu não sabia. Foi só dar um toque. Eu fui pedir... Você acha que o louco do pai ia falar... Pega uma pá e cava. Às quatro da manhã, a segunda, eu queria dormir, velho. Porra. Tem que filmar essas coisas. Tem que filmar. Tem que filmar. Pô, mas essa... O que mais? Você nunca trollou o teu pai trollar mesmo? Trollar, trollar. Dá uma zoada bruta. Eu, por exemplo, fazia xixi no Epoclé. Meu pai tomava muito Epoclé. A gente jogava fora. Não. Pegava a caixa de Epoclé. Puta que pariu. De 20 Epoclé, 3 estavam com mijo. E deixava em cima da geladeira e ficava quieto. Uma hora ele tomava o mijo. Se você fizer um negócio desse, eu tiro com a boca na outra parte da sua sobrancelha. Meu pai era assim... Porra, mijaram o Epoclé! Era assim... Quem foi, filho da porra? Era assim... Sem mijar o Epoclé do pai. E 12 horas... Eu te falei, você tá ligado que você vai pro meio do inferno. Não, 12 horas sem beber água. Puxa, xixi. Vai pro meio do inferno. Daquele jeito que não dá nem... Meu pai sempre foi muito calmo. Então, eu sempre... Nunca tive zero medo, assim, sabe? Super na boa. Nunca... Então, eu nunca brinquei. Porque como ele era super calmo, eu achava melhor não, né? Entendeu? Quer dizer medo, né? Ele fala isso porque eu era um pai... Duro. Duro, duro. Ele tá de sacanagem. Mas eu... Ele até outro dia, a gente tava na fila voltando dos Estados Unidos. Estados Unidos. E tinham duas crianças, mas pensa na fila do passaporte, mas causando muito, assim. Chateando. Falei, é isso aí, pai. Isso aí era na orelha, no mínimo, né, pai? Falei, não, filho. Tem que conversar, tal, não sei o que. Ele falou, não. Não. Era o bufete na orelha. É na orelha, pai. Isso aí é o meu pai. É que a gente vive numa época que hoje você não pode mais nada. Não. Não pode mais fazer nada. Esses meninos... Tudo bullying, é tudo... Eu dei muito amor. Mas pra mim era muito importante saber o que podia e o que não podia. Nasceram com isso. Com meu pai me passou exatamente isso. O que podia e foi até... Meu pai, ele tinha um negócio que era essencial. Que era, tipo assim, tamo aqui, jantarzão, todo mundo. E eu gostava de fazer merda. Então eu tava sempre fazendo merda, correndo, parava de correr, quebrava o negócio, quebrava o prato, quebrava tudo. E aí eu dava uma olhada pro meu pai e ele já dava aquela assim, ó. É, só de olhar já é. Eu já tava ligado, sabe? Só que se passasse desse ponto, o que que era mais bacana? Tava aqui, todo mundo amigo, né? Você quer chamar aquela atenção, você é pequeno. Aí era só aqui, ó. Vim aqui, tipo, dar um abraço, sabe? Uma puxadinha na orelha, de leve, sabe? Só pra você sentir o drama, né? Você já fala... Ah, tá bom, legal. Passa um gesto do jantar aqui, ó. Mas você já tomou um assintado ou não? Não, assintado nunca. Só... Mas aí o Fefo tinha uma mão sexual que era impressionante, velho. Cara, que... Onde colocava... Isso me fazia um mal. Porque eu, puta, eu chegava nos lugares aí e aí... Puta, eu saquei muito sem querer. Não é de propósito. Imagino. Só que eu chegava aqui assim e aí, puta, derrubava a câmera. Derrubava a câmera. E aí meu pai falava toda vez, né? Tá acabando. Olha o desastrado, gente. Desculpa que meu filho é desastrado. E aí, cara... É foda isso. E aí, o mais velho, eu vou crescer e vou parar com o pessoal. Vou sossegar, é. E aí a gente comprou uma casa nova nos Estados Unidos, Orlando, legal pra caralho. Essa história, ele sabe disso. E aí chegou uma caixa de encomenda, legal. Primeiro que tinha acabado de chegar na casa, eu entrei junto com a caixa. Porque a caixa lá fica na porta, né? Isso, é. Cara, peguei a tesoura. Quando eu peguei a tesoura, a tesoura abriu. Caiu a tesoura. A tesoura é assim, né? E soltou o pino do meio. Ela saiu. Eu falei, fodeu. Porque daí meu pai vai chegar, falar que... Você quebrou a tesoura. Porque é desastrado. Então eu vou deixar jogado aqui, entendeu? E aí, quando meu pai chegou, ele falou, meu, você não sabe. O negócio é muito legal. A tesoura vira uma faca. Nossa, foi o dia mais feliz da minha vida. Ah, a tesoura virava uma faca. A tesoura abria mesmo, ela virava uma faca. Era de propósito. Descobri que eu não era desastrado. Puta susto. Não, mas eu tinha um problema. Ele, meu pai, ele, meu irmão e minha mãe. Qual é o desastrado? Meu irmão é desastrado. Eu ficava chateado. Eu ia mexer em porra, amigo. É uma dádiva poder educar, mas é muito difícil. É desafiador, né, Rubinho? É que quando você tem amor, eu tinha amor em educar. Então, sim, fui severo. Vai falar, não apanhou. Era sempre na bunda, né? Então, tomou, 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 a orelhinha esquentando e tal. Mas nunca foi, nunca, nunca se machucaram com isso. A gente nunca foi à toa, né, irmão? Não, e assim... Não, eu tinha três avisos. Tipo, de verdade, tinha três avisos e tal, negócio. Ele falou isso outro dia. Se eu tiver um filho, eu vou educar igual, pai. Vai do mesmo jeito. Então, assim... Eu não posso falar a mesma coisa, mas tudo bem. Mas eu... Eu tomava assim. Meu pai era igual. Tipo, não vai ali. Eu ia. Irmão, não vai ali. Já te falei pra não ir ali. Aí... Ia de novo. Arrancava a cinta e lápis. Na cara. A terceira era no voador, né? Na voadora.